Ae rave das favelas, brabo de verdade hein A dovinha o DJ dos abre Será que tu aguenta? As pernas por cima e que a buceta despenca Senta, senta Vou colocando, empurrando O meu pau tá deslizando Tua buceta tá molhada E meu pica lubrificando Eu colocando, empurrando O meu pau tá deslizando Tua buceta tá molhada E meu pica lubrificando Eu colocando, empurrando O meu pau tá deslizando Tua buceta tá molhada E meu pica lubrificando Eu colocando, eu colocando Senta, senta Despega Senta, senta Despega Senta, senta Despega Vou colocando, empurrando O meu pau tá deslizando Tua buceta tá molhada E meu pica lubrificando Moleque ruim DJ Dozaba Vai 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 Obrigado.